O corpo da mulher foi encontrado neste terreno baldio no bairro Filóstro Machado, em Anápolis, numa área bem urbana. Tinha 11 perfurações de faca pelo corpo. A polícia foi acionada ainda na madrugada pelos moradores. Foi a partir daqui que começaram as investigações. A polícia veio até o local, isolou toda a área e depois identificou a vítima. Era Adriana Mendes dos Santos, de 58 anos. Uma mulher que morava próximo daqui e que já tinha ido à delegacia várias vezes prestar boletins de ocorrência de ameaça e agressão contra o próprio companheiro. As equipes foram até a casa onde a vítima morava, na Vila Feliz, a cerca de 500 metros do local onde o corpo foi encontrado. Além da residência, o imóvel tinha um bar, que era do companheiro dela, o principal suspeito. Lá dentro, manchas de sangue e uma faca foram encontrados. Nas imagens das câmeras de segurança, cenas que podem ajudar a entender o que teria acontecido. Nelas, o casal aparece discutindo. A mulher estava com uma faca na mão. As equipes localizaram a faca utilizada no crime, foi verificada através de imagens de câmeras da residência, um veículo vermelho, que o indivíduo fugiu nesse veículo. Cabe assaltar que esse veículo, posteriormente, foi abandonado pelo autor em outro bairro da cidade de Anápolis. A polícia quer saber o que aconteceu depois que o casal sai da casa. O grupo de investigação de homicídios está à frente do caso. Alguns vizinhos já foram ouvidos e relataram que as brigas entre os dois eram bastante comuns por aqui. Agora a polícia aguarda os laudos da perícia, que devem ajudar nas investigações. O local foi de imediato isolado, foi acionado a polícia civil, a polícia técnica foi para a perícia. E estamos aí atrás do autor, procura desse autor desse crime.